Oi meus amores, tudo bom com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles do blog Mulheres de Mano Sejam todos bem-vindos por aqui Hoje eu vou falar de uma marca que é a primeira vez que eu estou testando um produto deles E é uma linha que vem com 5 produtos, 5 etapas, que é para cabelos danificados e fragilizados Se você gosta de resenhas sinceronas, que mostram o lado bom, o lado ruim do produto, se vale a pena ou se não vale Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma dica E se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like Bora lá ao que interessa Como vocês podem ver, eu já estou aqui de cabelinho molhado, tá? Porque eu já comecei a adiantar as etapas Estou aqui com o meu roupãozinho velho de guerra E eu vou falar hoje do quê? Da linha Resistance da Tutanate A Tutanate é da empresa Richon Cosmetics Essa linha promete cabelos mais resistentes, menos quebradiços, fortes, com brilho, com macês, com sedosidade Além de também trazer um pouco de hidratação São cinco produtos, gente São cinco etapas Mas o que eu achei bem interessante, olha, que cada uma delas vem com a numeração Olha, esse é o shampoo, é a número um Esse é o condicionador, é o número dois Aí vem a cascata de proteínas, que é o número três Depois vem a máscara, que é a número quatro E para finalizar, um defrisante, que é a número cinco Então eu vou aplicar aqui com vocês todas essas etapas Eu já adiantei e comecei lavando meu cabelo com o shampoozinho deles É um shampoo que tem uma textura bem diferente Ele parece quase um creminho, sabe? Ele é grosso, ele é cremoso Eles dizem que é um shampoo que tem uma ação levemente de anti-resíduo Por quê? Para vir abrindo as cutículas Para preparar o seu cabelo Para receber os outros produtos, né? E ele é um shampoo que faz bastante espuma Limpa bem o cabelo E eu realmente não senti que ele resseca demais o cabelo Dá uma ressecadinha normal, típica de shampoo Ainda mais ele que promete uma ação anti-resíduo mais leve, né? E o cheiro dessa linha é muito gostoso O cabelo está muito, muito cheiroso Então eu já comecei a primeira etapa Que é o shampoo E no chuveiro eu já aproveitei e também fiz a segunda etapa Que é o condicionador Pois é, tem uma coisa interessante nessa linha O condicionador vem antes da máscara, né? Eu até perguntei para eles Eles ainda não me responderam o porquê dessa sequência Mas talvez a máscara tenha o pH mais baixo do que o condicionador O condicionador já tem uma textura mais líquida, sabe? Eu até fiquei olhando pra gente Será que eu estou usando errado? Eu olhei de novo Porque ele é líquido e o shampoo é cremoso Ele é bem molinho E é um condicionadorzinho que traz realmente uma boa emolência pro cabelo O cabelinho está até desembaraçadinho Eu consegui desembaraçar bem com ele Mas ainda está meio emboladinho aqui Ele traz uma emolência Mas não é aquela emolência desmaiadora de cabelo, tá? E ele promete trazer condicionamento, né? Deixar o cabelo com brilho, macio, sedoso E também repor um pouquinho de massa E a terceira etapa desse tratamento é essa cascata de proteína Gente, olha, é um líquido, tá? A composição já vou falar já já pra vocês Mas eu vou deixar ela bem completinha lá no blog Que são cinco produtos, é muita coisa pra falar Eu vou tentar fazer um resumão Então, ela contém proteínas e aminoácidos É esse produto que vai fazer o choque, o tratamento mesmo no seu cabelo, tá? Então, primeira coisa Lava o cabelo com shampoo, tira, condiciona, deixa três minutos Retira o condicionador E agora eu vou aplicar este produto aqui, tá? No cabelo molhado Deixa eu ver Eu não sei como é que ele borrifa, deixa eu ver Não, ele sai muito forte Não dá pra borrifar no cabelo Então, eu vou fazer assim, ó Eu vou jogar o líquido na mão E vou passar Olha, gente Não dá pra borrifar no cabelo, ó Ó, é um jato muito fino Então, ele não vai espalhar Ó, é um líquido, gente É uma água, tá? Uma aguinha E eu vou passar no cabelo todo E aqui pede pra deixar primeiro uns três minutinhos ele agindo Muito bem Ó Tá vendo? E Passar aqui, né? Porque, como eu falei É aqui que eu retoque É aqui que tem que manter Mais resistente Bom Passei no cabelo todo Olha, não senti Enrijecer o fio, tá? Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu não falei É... Eu testei só o shampoo e a máscara Eu não quis testar a linha toda Por quê? A linha toda tem queratina, tá? Então, meu cabelo pra usar queratina No mínimo a cada 20 dias Senão ele acaba ficando rígido Então, eu não quis usar a linha toda Justamente pra não ter que esperar mais um tempão Pra testar com vocês Então, eu resolvi trazer hoje O tratamento completo Pra gente ver no que vai dar A aguinha e a cascata de proteínas Ela não enrijece o cabelo, ó E agora, sem retirar a cascata de proteínas Eu entro com a máscara Interessante, né? Então, a máscara tem uma textura consistente Tem um cheiro também Gente, é muito cheirosa essa linha, gente Muito cheirosa mesmo Deixa eu mostrar pra vocês a consistência dela, ó Tá vendo? Ó Como ela é consistente Então, agora a gente vem aplicando por cima Da cascata Eu vou aplicar mecha a mecha Começar aqui por trás E os dois produtos vão agir juntos Ela parece, gente Uma manteiga capilar Ó, ela é bem grossa Tá vendo? Ela é bem grossinha mesmo É até estranha de passar no cabelo Eu acho que provavelmente Não precisa de muito produto Porque dá a impressão Que ela é bem concentrada, sabe? Ó, até agora nenhum produto Na aplicação Deixou meu cabelo Um efeito meio rígido Nossa, gente A máscara simplesmente Desaparece no cabelo Cadê essa máscara? Nossa Ela some no cabelo Então, eu vou terminar de aplicar No meu cabelinho E o tempo de ação Agora são de 10 minutos, tá? Tô esquecendo de passar na franjinha Ô, coitada E a promessa da máscara É trazer a emoliência Repor massa também E selar as cutículas Realmente, quem vai ajudar A selar as cutículas É a máscara E não o condicionador Por isso mesmo que ela vem Quase no finalzinho do tratamento Quando passar os 10 minutos Eu volto com o cabelo já enxaguado E venho aplicar com vocês o defrizante Esse defrizante tem proteção térmica E você pode finalizar ele com escova Ou chapinha O que vai trazer um efeito liso prolongado Terminar de selar as cutículas Vim aplicar com vocês E vou mostrar como é que eu vou finalizar Este cabelo Voltei Pronto, gente Olha, já enxaguei o cabelo E vou dizer Me surpreendeu na hora que eu enxaguei Tirei a cascata e a máscara do cabelo Porque o cabelo está extremamente Macio, sedoso A última etapa é o defrizante, tá? Você pode finalizar com escova A chapinha Se você quiser um efeito mais liso Se você quiser um efeito maior De selar as cutículas Eu vou passar no cabelo todo Desse lado aqui Ladinho da franja Eu vou dar escova E desse lado eu vou deixar secar natural Até pra vocês verem o resultado dessa linha Pra quem não gosta de dar escova Pra quem não gosta de secar com secador Ele tem proteção térmica E ele também tem queratina Aminoácidos Também continua o tratamento Além de ajudar a selar as cutículas E manter um efeito de cabelo liso Por mais tempo, tá? Olha É um creminho levinho Ele lembra até o condicionador Tá vendo? Um creminho bem levinho O cheiro é igual da linha toda Ó Dividindo as duas mãos Ele é pra passar só no comprimento, tá? A linha toda é liberada Louputa O shampoo contém sulfato O shampoo não é liberado Aqui defrisante Aplicadinho Gente, a maciez do cabelo Não parece que eu tô usando uma linha Cheia de queratina Será que meu cabelo mudou? Ele agora gosta de queratina, tá? Eu vou esperar o cabelo secar mais um pouquinho Vou dar uma escova desse lado E volto aqui Pra mostrar pra vocês o resultado E falar dessa composição, tá bom? Só pra mostrar pra vocês, tá, gente? Desse lado eu vou dar a escova E desse lado eu vou terminar de secar o cabelo Faz uns 20 minutos que eu saio do banho Já tá começando a secar Tá no ponto bom de dar a escova Mas por aqui vocês já podem ter uma ideia Cabelo molhado Olha como ele já tá Tá sedoso, gente Alinhado Gente do céu Eu tô chocada com esse resultado Olha isso Esse lado eu dei a escova Tá? Ó E esse lado eu sequei com secador Mas eu não usei o jato quente, tá? Eu sequei com ar frio Por quê? Se você é daquelas que não gosta de usar fonte de calor Então vai saber qual é o resultado Sem usar fonte de calor, tá? Eu só sequei Com jato frio Pra acelerar a secagem Embora que ele até aqui atrás Ainda tá até um pouquinho úmido Então este é o resultado Dessa linha Resistância Da Tutanac Eu tava esperando que meu cabelo Fosse ficar mais grosso Mas com mais rigidez Porque a linha toda tem queratina Mas não foi isso que eu senti não Olha isso A leveza Gente, eu não dei escova desse lado Eu não dei escova desse lado Eu só sequei com o secador Olha o alinhamento desse cabelo Ó Os dois lados estão muito bonitos É... O que eu sinto nesse? Esse aqui mais selado, tá? Ele fica mais seladinho Mas olha Dos dois lados o brilho tá incrível Uma reconstrução dessas E deixar o cabelo assim Tão macio Tão sedoso Quanto ao perfume O cheiro não fica muito no cabelo não, tá? O que eu tô sentindo no meu cabelo? Gente, parece que eu fiz Uma hidratação Vê no cabelo leve O cabelo solto Que interessante, né? A linha toda tem queratina É... Encorpamento Eu sinto um pouco Mas mais desse lado Que eu não selei as cutículas, tá? Desse lado eu sinto o cabelo mais grosso Desse lado que eu já selei Continuo sentindo bem Bem fininho, sabe? Bora saber o que tem nessa composição Pra trazer esse efeito aqui Uma reconstrução Com tanta leveza no cabelo, gente Eu vou tentar resumir essa composição Porque são cinco produtos E diferenciam um pouco de um pra outro Todos eles contêm a queratina hidrolisada A queratina hidrolisada É uma queratina que tem uma molécula menor E ela consegue penetrar na parte mais interna das cutículas A da fibra do cabelo, tá? Ela traz uma reposição de massa Uma resistência ao fio E também hidrata o cabelo A máscara, o condicionador e o defrizante Contém agentes condicionantes e emolientes Condicionadores Óleo de coco Que o óleo de coco traz nutrição e hidratação Repara o fio e diminui o frizz Contém também o panthenol, tá? Só não contém o panthenol no defrizante Na cascata de proteína O panthenol ele traz muita hidratação pro cabelo E além de ele trazer hidratação pro cabelo Ele repara as cutículas também Já no defrizante contém o extrato de tamarilis Eu já fiz resenha de outro produto que contém esse extrato, tá? O tamarilis ele doa sedosidade pro cabelo E ele consegue trazer esse efeito aqui liso pro cabelo, tá vendo? Ele consegue alinhar as cutículas, selar E trazer esse efeito mais liso quando você usa uma fonte de calor O spray cascata de proteínas é basicamente proteínas vegetais Olha, do trigo que protege hidrato e nutre A do arroz que restaura, protege, doa brilho e maciez A do leite fornece a quantidade exata de proteína pro cabelo E a queratrix Queratrix é uma queratina com creatina Que é um outro aminoácido E ela traz muita força e resistência aos fios Com a linha que não enrijece o cabelo Nada, nada, nada Olha essas pontinhas Olha Que coisa mais bonita de ver Que eu fiz a escova Realmente aqui Você sente com a fonte de calor A gente sente um selamento maior, tá vendo? Ela sela melhor as cutículas Mas o brilho tá dos dois lados Ó O brilho está dos dois lados Esse aqui tá um pouquinho mais brilhoso, né? Mas é E aqui também é um pouquinho mais volumoso Assim Não é obrigatório finalizar com fonte de calor, tá? É opcional E eu gostei muito do resultado com a fonte de calor Mas também gostei muito Sem a fonte de calor Aquele dia que você não quiser Se quiser só usar o defrisante Não quiser fazer o tratamento todo Pode usar E eu achei bacana que são cinco produtos E dá pra usar separadamente, né? Você não precisa fazer esse processo todo Toda vez que for usar Eu não usaria sempre esse Porque esse é o que traz mais a reposição de massa, queratina Esse aqui eu encaixaria a cada 20 dias aí No meu cronograma, na reconstrução Usando a linha completa E de vez em quando aí dá pra usar o shampoo O shampoo tem uma açãozinha de limpeza boa Que você pode usar ele antes de outros tratamentos também A máscara, o condicionador Eu só não vi muita função do condicionador Achei que talvez poderia vir só shampoo e máscara Sem o condicionador Ele traz um condicionamento leve Mas nada assim, ó, entendeu? A máscara traz mais condicionamento do que o condicionador Primeiro produto da Tutanate que eu testo E vou dizer que eu me apaixonei pelo resultado O cabelo tá macio Veludo de tão macio que tá Olha isso Tô chocada Eu não sei se tem lojas físicas pra vender produtos da Tutanate, tá? Mas eu vou deixar aqui embaixo o linkzinho do site deles Pra vocês verem o valor desse kit Dá pra comprar separadamente Você pode montar ele menor Ah, eu não quero condicionador Ah, eu não quero a cascata de proteína Meu cabelo não tá tão danificado Ou eu só quero a cascata e o defrisante Então você pode comprar só alguns deles Mas eu acho que comprando a linha completa sai mais barata Se você é daquelas como eu Que reconstrução com queratina Deixa seu cabelo feio Deixa o cabelo duro Deixa o cabelo palha Se joga nessa aqui Porque é babado Se você já usou algum produto da Tutanate Me conta embaixo nos comentários Qual que você usou Se tem algum produto deles que vocês têm curiosidade Essa aqui foi a empresa que me mandou essa linha Me mandaram uma selagem Mas a selagem é alisamento E eu não faço alisamento no meu cabelo Mas se vocês quiserem que eu teste algum Deixa aí nos comentários, tá? Se vocês têm curiosidade E espero que vocês tenham gostado E se gostaram não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder nenhuma dica E é isso, meus amores Beijocas no coração Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.